Bom dia, gente! Ai, agora é... que dia é hoje, gente? Acho que é quarta-feira, quarta-feira. E eu resolvi fazer esse maquia e fala, porque deixa eu dar um zoom out um pouquinho. Porque o que acontece? É... eu tenho um monte de coisa pra falar que aconteceu sobre o sumiço, sobre o meu sumiço, né? Mas, na verdade, é que... É... eu já tinha deixado... eu joguei um vídeo aí, que era o vídeo da gente decorando a árvore de Natal, porque realmente foi o que aconteceu. Só que eu não fiz um vídeo anterior explicando o porquê do tanto tempo sem vídeo, né? Eu fiquei um tempinho aí, algumas semanas. E, gente, eu vou me maquiando... o que acontece? Essa maquiagem é do dia a dia, tá, gente? É... eu tô me maquiando pra sair... Tipo, é o que eu uso todo dia. Então, eu vou passar um corretivinho. Não vai ficar super bacana a imagem, porque eu tô no meu banheiro. No meu banheiro não tem uma imagem muito legal. Eu posso tentar depois arrumar essa luz aí. Mas depois, agora não dá. Então, vocês não vão ver a super maquiagem. É só mesmo pra vocês terem uma ideia do que eu uso no meu dia a dia. E... e a gente conversar. Eu, antes de passar isso tudo, eu tô passando... Eu passei esse creminha, tá? Que é um creme que eu já fiz vídeo aqui pra vocês. É um creme orgânico de pele. Gente, eu não fiz minha unha. Minha unha tá horrível. Vou fazer hoje. Então, aí não deu pra fazer videozinho explicando tudo e tal. O que aconteceu. É... A gente mudou de casa, né? A semana... Ai, faz algum tempo. Faz quase 15 dias já. E o que aconteceu? Eu não tava planejando. Tipo, não foi a mudança que fez com que eu não postasse vídeo. Só que quando a gente veio pra cá... E digo uma coisa pra vocês. A gente não se mudou pra longe. Tipo, a gente se mudou pra bem próximo da onde a gente morava antes. No mesmo bairro, entendeu? E... A gente se mudou. Tava tudo certinho. Eu ia fazer... Continuar fazendo vídeo no tempo normal. Só que quando a gente chegou na casa nova... E a gente foi pedir os serviços. Que é... Internet... TV a cabo... Telefone... Telefone fixo... Telefone... Celular e telefone fixo. Quando a gente veio pedir... A nossa internet não podia vir até aqui. Porque a gente já tinha um pacote já lá, né? De serviços lá na outra casa. Que, por sinal, era maravilhoso. A gente adorava aquele pacote de serviços, entendeu? Era a TV a cabo perfeita. A internet perfeita. A velocidade que a gente precisava. Então, a gente só queria transferir pra cá. Só que quando a gente se mudou e fez o pedido da transferência... A empresa não fazia... Não trazia o serviço até aqui. O poste não tava liberado. Porque vinha por cabo. E o poste daqui, dessas ruas, não estavam liberados. Entendeu? Então... E, meu... Não é que a gente foi longe. Morar longe é perto. Só que o poste das ruas daqui não tá liberado. Aí, a gente nunca imaginou uma coisa dessa. Gente, eu vou fazer pra cá. Porque o espelho tá super longe. E eu tô fazendo a minha... A minha sobrancelha. Eu passo um... Uma sombrinha, sabe, né? Então... Aí, a gente descobriu que o poste não tava liberado pra passar os cabos. Então, a gente teve que pedir serviço satélite. Via antena. Sabe, antena? E tá. Aí, a gente fez pedido e a gente descobriu que a internet, via antena, é horrível. Tipo, a gente tava... Tavam oferecendo pra gente 10% da velocidade que a gente tinha. Tipo, o máximo que chegavam era 15, 20% da velocidade anterior. E a gente tava acostumado com a velocidade alta, entendeu? Até porque os meninos... Os dois meninos têm internet nos celulares, internet no tablet e internet no note. Eu tenho internet no meu celular e internet no note. O Paulo também, a mesma coisa. A Elisa tem um tablet que também tem internet que ela gosta de vídeo. Então, assim, todo mundo é conectado. Fora que essas internets de satélite por antena... Ó, mudou o negócio do sol e agora deu uma clareada. Fora que essas coisas de antena, eles têm limite pra enganchar, entendeu? Então, por exemplo, no máximo 3 aparelhos que pode usar a internet. Mais que 3 não pode. Entendeu? Então, pra gente é complicado. Mas, mesmo assim, a gente aceitou, porque não tinha muita alternativa. Só que, gente, foi uma novela mexicana... Ó, tô passando o lápis, tá? Foi uma novela mexicana, eles viram instalar. Sabe? A gente pediu a instalação num dia. Aí eles falaram, ah, não, a gente vai instalar até 1 da tarde. Aí passou, era 2 da tarde, a gente ligava. Ah, não, vão vir instalar, vão instalar. Era 5 da tarde, a gente ligava, pode esperar, vão instalar. Aí a gente desistiu, no outro dia ligamos, ué, mas não instalaram? Aqui tá dizendo que você já tem o serviço, já tá instalado. Entende? Então, assim, foi assim uma semana inteira, assim, uns 10 dias. Até que o Paulo se injuriou, entendeu? Ó, vou passar um blushinho da Benefit, tá? Ele é tipo um pincelzinho. Até que o Paulo se injuriou e mandou todo mundo ir pra aquele lugar, entendeu? Ligou e falou, meu, não quero mais nada, entendeu? Na verdade, dos 3 serviços que a gente mandou instalar, eles instalaram... Não, eles instalaram 2, que era o fixo e a cabo, a internet, não, a TV. A TV funcionou bem, o fixo, gente. A gente não conseguia se mover, era fixo mesmo, assim, tipo... A gente não podia nem respirar direito, senão perdia o sinal. Então, é horrível, horrível. Então, o Paulo mandou desinstalar o fixo e falou... E eu não quero mais, não quero internet, vocês vão me instalar, entendeu? Os caras não vieram. Só sei que foi uma novela mexicana. No final das contas, a gente descobriu que uma das melhores internets de Curitiba, que, inclusive, não passava lá no endereço antigo, passa aqui. Um amigo do Paulo falou, por que vocês não veem a tal? Eu não vou falar aqui qual é. Mas é uma das melhores internets que tem. E não é em todos os lugares que ela passa. Pelo contrário, em muitos lugares ela não passa. Muita gente quer e não pode ter porque não passa no endereço. Aí o amigo do Paulo falou, por que você não vê se passa tal internet, né? Aí o Paulo foi ver, não é que passa, gente. Eu falei, ai, pelo menos, né? E daí ele foi e a gente fez pedido. Só que o problema dessa internet é que ela é tão boa, que tem um mês pra eles instalarem, sabe? Então, eles podem instalar até dia 13 de janeiro. Gente, eu vou... Deixa eu chegar mais perto aqui, porque eu preciso fazer isso aqui. Gente, eu vou chegar super perto, tá? Porque eu vou fazer esse negocinho. Deixa eu ir mais pra lá? Eu já venho, tá? Mas eu vou continuar falando. Então, pelo menos uma notícia boa, né? É... A internet passa. Gente, eu vou fazer isso aqui e eu já volto. Voltei. Ai, que eu tenho um preciso de concentração quando eu vou passar isso aqui. Eu só saí pra passar isso aqui, gente. Ai, eu passei. Fora que o que acontece é o seguinte. O meu espelho, ele é meio longe, sabe? Eu preciso chegar bem pertinho do espelho. Ai, eu não ia conseguir. Até porque essa luz é meio estranha. Então, eu tenho que chegar bem pertinho pra enxergar. E... Então, como eu tava falando. Pelo menos essa internet bacanona, entendeu? Passa aqui. Porém, tem isso, né? A gente vai ter que esperar aí algum bom tempo. É até dia 13. Assim, é até, né? Eles podem instalar hoje como eles podem instalar só no dia 13. Entendeu? É até dia 13 que eles instalam. Então, vamos ver. Ó, até... Acho que minha mão tá... Suja. Então, isso, sabe? Ah, gente. Eu tô passando iluminador, tá? É também da Benefit. E passo aqui um pouquinho. Então, isso. Então, por isso que todo esse negócio da internet aí é complicado sobre vídeo, sabe, gente? E, na verdade, a gente tá com um aqui que é o do celular. Que acaba daí o Paulo conseguindo distribuir a internet do celular pros notebooks. Ele consegue fazer isso. Mas, assim, a velocidade é muito ruim, né? E, ai, gente, eu não tô com um brilhinho aqui. Geralmente eu passo um brilhinho também. Mas é que o brilho fica na minha bolsa. Aí eu passo quando eu já tô dentro do carro. Deixa eu pôr um brilhinho. Então, vocês viram o que eu passei? Eu passei corretivo. É isso que eu faço todo dia, gente. Eu passo corretivo. Aí passei... Arrumei a minha sobrancelha com um pincelzinho e uma sombra marrom. Aí... O que mais que eu fiz? Depois eu passei um lapisinho embaixo. Aí passei o blush. Aí passei o delineador. E pronto. Ah, e o iluminador. Essa é a minha remake de todo dia. Então, gente, é isso. Por isso que eu sumi. Por causa dessa novela mexicana que ainda tá sendo a minha internet, né? Agora eu tô mandando vídeo pra vocês através da internet do celular. O que demora, meu, oito vezes mais pra eu subir vídeo. Mas, enfim, eu falei pro Paulo, não preciso subir vídeo. Não posso largar. Assim, principalmente no fim do ano tem tanta coisa pra falar, né? Tem mercado, tem um monte de coisa pra fazer no fim do ano. Eu falei, meu, não, né? Então, é isso. Tô quebrando o galho com essa internet assim. Aí, quando chegar a outra, eu vou avisar vocês. Então, eu fico assim... Minha make. Olha. Ai, tô com umas manchinhas assim, meio estranho. Só faltou o brilho, né? Que eu sempre passo um brilhinho na boca. Mas, assim, eu já deixo na minha... Hoje eu tô, ó... Com essa blusa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô. Ó, eu tô com essa blusa. Tô com essa calça. Gente, ali é uma... Uma lajota que tá quebrada, tá vendo? Tô com uma lajota ali quebrada. Bem, enfim. Eu vou explicar, né? Porque a pessoa vê a lajota quebrada. Nossa, será que tá em construção? Não. Não tem nada em construção. É a lajota da... Da... Daqui, ó. Eu vou fazer um vídeo da banheira. Eu vou fazer um vídeo pra vocês de tour. Ainda essa semana. Aí eu mostro pra vocês toda a casa, tá? Então, toda a casa nova, né? Que eu falei que eu me mudei. Então, aqui minha blusinha hoje. Uma... Uma calça preta. Daí eu vou pôr só um sapatinho. E já Elvis. Já Elvis. É isso, tá? Olha a capinha no meu celular. Que fofo que o Paulo me deu de presente. Ó. Só falta agora a minha unha, né? Tá decente. Enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do Maqui e Fala. E... Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.